Alessina! José Miguel! Minha linda! Não tem ideia da saudade que senti. Eu quero perguntar... se quer se casar comigo. Aceita? Sim, José Miguel. Sim. Quero ser sua esposa para toda a vida. Te amo, minha linda. Te amo. Seu Frederico, eu vim lhe dizer... que no próximo domingo me caso com seu filho. Um dia o Senhor comentou que o sonho do meu pai... e o seu também... era ver os seus filhos casados. E que as duas fazendas se transformassem em uma só. José Miguel e eu vamos realizar esse sonho. E agora ela vai chamar... Fazenda do Milagre. Porque a cada dia... faremos com que viva o milagre... do amor. Assim será, Belinda. Assim será. do amor. Que é um domingo se chegou... a outra atitude e você me levou... Me entrega a sua luz... Me faz sua dona... Dona desse amor... Dona desse abraço... Dona de um corpo e alma de cada pedaço. A CIDADE NO BRASIL